Música A campanha eleitoral já está liberada, mas nas ruas ainda não começou para valer. Isso porque os candidatos e os partidos tem que cumprir algumas exigências. Os partidos já tem que ter obtido o CNPJ, abertura de conta bancária para receber dinheiro para poder fazer propaganda. Documentação em dia, os candidatos já podem distribuir os santinhos, mas nada de camisetas, cestas básicas ou qualquer brinde aos eleitores. Também é proibido publicidade em outdoors, postes, árvores e paradas de ônibus. Faixas, placas, cartazes e pinturas em muros devem ter até 4 metros quadrados e são permitidos apenas em bens particulares. Mas o dono não pode cobrar pelos espaços. Se o eleitor, na livre manifestação do seu pensamento, quiser fazer propaganda de um candidato, pode fazer, mas ele não pode ser remunerado para isso. A campanha na internet também tem regras. Os sites não podem vender espaço nem listas de e-mails para os candidatos. Mensagens eletrônicas devem ter um link que permita ao destinatário se descadastrar em até 48 horas. É proibido fazer propaganda nos sites de órgãos públicos ou de pessoas jurídicas. Quem descumprir as regras está sujeito a multas de até 30 mil reais que dobram em caso de reincidência. O candidato também pode responder por crime eleitoral. Para fiscalizar, a justiça conta com o cidadão. Em Rondônia, os eleitores vão poder ajudar por meio da tecnologia. O Ministério Público do Estado vai receber denúncias pelo WhatsApp, programa de mensagens instantâneas no celular. A justiça eleitoral conta, basicamente, com a participação do cidadão e com os próprios participantes do processo eleitoral. Os candidatos e os partidos se autofiscalizam. E quando verificam que há uma irregularidade, denunciam essa irregularidade, seja o Ministério Público, para que o Ministério Público traga a justiça eleitoral, seja a justiça eleitoral já diretamente.